Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês todas as mudanças que ocorreram no novo set do FECA, que na minha opinião tá extremamente quebrado. Claro que não todas as partes, mas realmente tá bem quebrado o conjunto dele, eu acho que algumas coisas vão sim ser muito usadas e tendem inclusive a aumentar de preço. Então eu recomendo muito você assistir esse vídeo até o final, já deixa o like e se inscreve se você puder, vai me ajudar muito como criador de conteúdo. E vamos nessa rapaziada, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o conjunto completo, que ele ainda dá ali 100 de cada característica, 800 de vida, invocação, curas, digilidade, ponto de ação, 10% de resistência, altura e 40% de prospecção. Se você colocar aqui o acúmulo de bônus né, que é o acúmulo de todos os bônus, ainda assim permanece o mesmo. Eu acho particularmente meio ruim esse bônus, levando em consideração que você precisa colocar 5 partes. Claro, bota também da PM aqui, as outras partes só reduzem pontos de ação de feitiços, mudam como que funciona a característica de alguma habilidade ali da classe, isso é uma parada importantíssima. Eu quero começar primeiramente com o capacete, que agora a sonolência desativa a linha de visão, a manobra desativa a linha reta, então a manobra normalmente você só consegue trocar com o aliado, com o inimigo, com a entidade só em reta, e ele desativa essa linha de visão, então é muito forte. Ele desativa também a linha de visão da bolha, o que faz com que você consiga usar, por exemplo, a bolha por trás da parede. Sim, é isso que você viu mesmo, ele desativa a linha de visão, eu vou colocar, vou mostrar pra vocês. Ele diminui também do cinzeiro 1 ponto de ação, lembrando que nessa atualização eles diminuíram, na verdade mudaram também né, vários feitiços, e um desses feitiços, ou vários desses feitiços né, foram mudados o nome, cinzeiro, tem vários feitiços que vocês não vão entender qual é o nome deles, mas eu vou mostrar no jogo aqui, eu também não entendo porque a Ankama faz isso tá, de ficar mudando o nome dos feitiços, na minha opinião, deixo mesmo pra não ficar confundindo. Aqui é uma parada interessantíssima pro low, que eu acho que vai ser muito usado pra pessoas que querem fazer novos times. A muralha vai aumentar 3 de alcance. Pô Bruno, como assim? Eu vou mostrar pra vocês na luta como isso vai funcionar. Fortificação, ele desativa a linha reta também, então você consegue usar em zona, isso é uma parada da hora. Barricada, menos 1 ponto de ação, e o bróquio, menos 1 no relançamento. Então você consegue relançar o bróquio com maior facilidade. Vocês viram a quantidade de feitiços que tem aqui? Não são 1, não são 2, não são 3, não são 4, não são 5, também não são 6 feitiços. São 8, é muita coisa. Então parece, eu pelo menos ao meu ver, parece que eles aumentaram um leque de coisas que uma classe consegue fazer ali com o seu set da classe, com um apenas equipamento. Então se a gente olhar aqui a base de tudo, né, dos outros itens e tal, vocês vão ver que, cara, definitivamente você muda quase todos os feitiços, né? Ficou uma parada bem forte mesmo. E aqui, na minha opinião, o capacete já, eu já achei bem forte essa questão de você conseguir, por exemplo, usar a muralha em zona, tá? Fortificação, por exemplo, também usar em zona. Isso aqui, por exemplo, a muralha normalmente ela é 1 de alcance, né? Na verdade é 0 de alcance, né? Você só consegue usar em você. Porém, com isso aqui você consegue, por exemplo, jogar uma edge e jogar lá a muralha, sabe? Tipo, jogar em outros locais. Isso aqui é muito doido, mano. Em time isso aqui vai ser uma parada bem top mesmo. E ela pega, tá? Ó, ela pega mesmo em todo mundo na zona ali. Achei super maneiro, super, super maneiro. O outro aqui foi reduzir o cinzeiro, tá? Que na verdade cinzerou, né? Cinzerou com R2R. Ó, vamos ver aqui qual que é o feitiço cinzerro. É esse aqui, ó, tá? O de inteligência. O que ele faz com o cinzerro? Ele reduz o custo de PA. Inclusive, eu lancei um vídeo testando chance, tá? Em relação a isso e ficou muito forte. Muito forte mesmo, tá? E, cara, ter mudado isso aqui, diminuir o ponto de ação, faz com que você consiga usar com maior facilidade, né? Eu vou mostrar agora o anel pra vocês. Vamos mostrar a capa primeiro na realidade e a gente vai por etapas. Vamos lá. Capa, letargia. Desativa a linha de divisão também, tá? Letargia é aquele que tira ponto de ação e tal. Cara, desativar a linha de divisão eu acho muito roubado. Eu quero ver como que tudo isso vai se aplicar no final das contas, né? Porque a borrasca desativa a linha de divisão. Escapada desativa a linha de divisão. Reforço aumenta mais um no turno de lançamento, tá? Ou seja, você consegue fazer dois lançamentos de reforço. Reforço e isso aqui é muito roubado, muito mesmo. Eu vi um cara testando isso, inclusive um francês, onde ele simplesmente... Mano, vou mostrar na tru aqui pra vocês. Vocês vão ficar de cara com isso aqui. Isso aqui é literalmente bizarro assim, cara. Sinceramente, ó. Olha a forma com que funciona aqui. Você consegue usar a edge aqui, tá? E aí você pode jogar um grifo, por exemplo, o refúgio. Pra cá, ó. Vamos supor, né? Você tá aqui, você simplesmente consegue usar o reforço. Pra cá, vamos supor. Aí você dá um dano no mob aqui e depois você volta pra lá também. Ó, vou mostrar pra vocês aqui na tru. Usou aqui, usou aqui. No mesmo turno. Cara, isso no 80 é muito quebrado. Inclusive, eu acho que isso pode se aplicar a outros níveis também, né? Eu, particularmente, acredito que pode ser uma boa pra usar em outros níveis. Ó, por exemplo, eu vim pra cá, né? Esse aqui, ele é 3 pontos de ação. Ou seja, 5, né? Se a gente vir aqui e acabar usando o Sincerro mesmo, que custa 4 pontos de ação. A gente usa ele, joga o grifo lá e ainda consegue usar o reforço. Só não conseguiu usar o reforço porque faltou pontos de ação. Mas é muito quebrado isso aqui. Você pode simplesmente vir pra cá, usar, sei lá, letargia. Aí você joga lá do outro lado e vai de novo pra lá. E isso é bom porque também você consegue andar, né? Então, no final dos contos, você... É um deslocamento cabuloso. Sério, o FEC, ele ficou muito quebrado com essa questão do deslocamento. E o dano aqui não diminuiu tanto, tá ligado? Mesmo usando a capa da classe, né? E, pô, desativar a linha de visão também do letargia. O capacete, né? No caso aqui, desativando a linha de visão do letargia. É uma parada bizarra, né? É basicamente você jogar aqui uma égide, vir pra cá e ainda assim... Não, na verdade não é o capacete, né? É outro item aqui. Eu acho que era o cinto. Ou era a bota. Enfim, a gente vai ver certinho isso daí. Vamos quitar aqui e vamos mostrar o resto dos itens. Aqui. Esse item, a bota. A bota tá muito boa. Muito boa mesmo, tá ligado? Tá muito quebrada, mano. Languidez, ele desativa a linha de visão, que é esse feitiço que eu mostrei pra vocês. Ele deixa o Atonia com alcance modificável. Ele reduz o feitiço da Terra Queimada, né? Que é o glifo de terra. Ele desativa a linha de visão do Vigia também. Desativa o lançamento em linha, tá? Do Nimbus. Que é um feitiço que, inclusive, já tinha, né? Há um tempo atrás. Trocaram o nome. E os extratos, o Vale diminuiu o custo de ação. Aí ele desativa a linha de visão do Galo de Gelo Preto, né? Vamos lá. Languidez desativa a linha de visão, né? Ele desativa a linha de visão do Nimbus também. Vamos colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó. Reduz um ponto de ação. O Vale, a Atonia. Desativa o linha de visão do Languidez e o do Gelo Negro. Do Gelo Preto, né? Vamos ver se o Gelo Preto qual que é. Esse aqui, ó. Desativa a linha de visão. É muito quebrado. Esse negócio de desativar a linha de visão, eu tô achando bem forte. Se for usado da forma certa, você consegue fazer muito combo. Tá ligado? Por exemplo, ó. Você joga aqui, ó. Edge. Se quiser bater por dentro da Edge. E a questão do Languidez é que, cara, ó o dano. Mesmo com capa, com uma bota da classe, perdendo característica. Mano, é muito forte isso aqui. Principalmente no low. Eu já tô prevendo que vai ter uma galera que vai usar, por exemplo, o FECA multi-elemental, né? Tanto o Chance Int, que vai usar o famoso Sete Rato Branco. Vai acabar usando alguma build, onde a pessoa vai encaixar essa bota, que desativa a linha de visão de vários feitiços. Diminui o custo de ação de alguns feitiços. Isso é meio quebrado mesmo. Eu, particularmente, acho quebrado, né? O cara vir aqui, bater 2 mil portais da parede, basicamente, já era. Porque, literalmente, é portais da parede. O cara, olha isso. O cara pega o mapa inteiro. É bizarro. É literalmente bizarro. Eu, particularmente, tô achando muito quebrado. Principalmente no low, onde no Coliseu o FECA realmente tem uma predominância muito boa. Por tomar menos dano por causa dos escudos e tal. E um dos problemas do FECA é conseguir a linha de visão de algumas classes. E, pô, bater por trás da parede é bizarro. É literalmente sem escapatória, né? Inclusive, eu cheguei a fazer PVP de Zobal e tava muito quebrado isso, né? Eu mesmo, com o feitiço que era picada, que eu usava só na linha reta, já era roubado. Imagina esse aqui, que é modificável e você consegue bater sem estar em linha reta. É muito roubado. Enfim. O cinto. Retrocesso. Já aumenta 3 de alcance no retrocesso, aquele que ele fez de uso de terra. Tetania. Aumenta mais 2 de alcance e a linha de visão a ativar, tá? Ele ativa a linha de visão da tetania, que você só consegue usar em você, que é o seu me recordo. Ou então, não tem linha de visão longa, né? Em volta. Terra batida diminui o custo de ação. O refúgio, né? Desativa a linha de visão. O tufão desativa a linha de visão. O que eu tô percebendo aqui, é que a maioria dos feitiços, eles desativam a linha de visão de alguma forma. E é muito bom. Simbo e Prado diminui o custo. E Passagem desativa a linha de visão. Vamos colocar esses feitiços aqui e vamos ver qual que vai ser a boa deles. Cinto, né? Vamos ver aqui o nome dos feitiços. Prado. Prado, 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 Prado. Prado. O outro. Silbo. Silbo. Desativa a linha de visão do tufão. É, tufão e silbo é o mesmo aqui, né? A bota, particularmente, eu não achei tão braba assim, tá ligado? Cadê o retrocesso? Retrocesso não era de terra? Ah, o retrocesso é o primeiro feitiço. Vamos ver aqui qual que é a boa, tá ligado? Porque eu tô achando bem roubado mesmo. Ó, retrocesso aumentou o alcance, né? Ele não é modificável, então até que é bom. Vamos ver o silbo. É, desativa a linha de visão do silbo. Eu, particularmente, o Sinto não achei tão roubado assim. Mas, pô, agora o último item que a gente vai ver, que é o anel, ele tá bem quebrado também, tá ligado? Bem quebrado. Ele desativa a linha de visão do cajado. O calafrio diminuiu um alcance, um de PA. O topor fica com alcance modificável, tá? O topor é muito bom. A bátega diminuiu também um custo de ação. Isso aqui é muito roubado. A bátega, ele custava cinco pontos de ação. Eles mudaram pra quatro. E com o anel fica três. Então, fica um bagulho desleal, assim. É muito quebrado. Desativa a linha de visão, tá? Desconfiança. A barreira também desativa a linha de visão. Muito quebrado. Menos um no renançamento da transumância, tá? E esse aqui é muito bom porque eles mudaram o nome, mas é muito roubado. E o alcance modificável da EGID. Então, esse, inclusive, é o anel que é usado nessa build que eu tinha feito pro canal, tá ligado? Inclusive, você consegue encontrar no meu canal. Ele usa o anel, porque o anel tá muito quebrado, tá ligado? Tipo, muito quebrado mesmo. Então, você vem aqui e coloca os feitiços todos pra cá, pra vocês verem do que eu tô falando, né? Tipo, o combo é muito bom. Muito bom. É muito... Você diminuir o custo de ação de alguns feitiços de chance, possibilita a classe ficar muito quebrada, tá ligado? Ele consegue fazer um combo muito grande, com muito... o menor número de pontos de ação. Antes, esse bátega, por exemplo, também não batia de perto. Agora, você consegue bater de qualquer lugar. Então, acaba sendo muito quebrado, né? Ele custar 3 pontos de ação faz com que você consiga, basicamente, fazer um combo muito grande de feitiços. Um leque muito maior, né? A Nimbus, por exemplo, também desativa a linha de visão. Então, é uma parada, tipo... que é muito quebrada, cara. Olha isso, mano. É realmente bem impressionante a forma com que o Feka ficou. Eu, particularmente, achei interessante. Teve o nerf nos escudos? Teve. Teve nerf em algumas coisas? Teve. Mudou a mecânica? Claro, muito, né? Mas eu acho que foi favorável esse nerf, esse reworking, né, do Feka. Porque ele ficou muito mais versátil, tá ligado? Muito mais. O Feka ficou muito interessante aqui. Você consegue, literalmente, fazer muita coisa, tá ligado? É, vários combos. A possibilidade aumenta muito. E eu, particularmente, achei bem quebrado. O item que eu tenho certeza que vai aumentar o preço é a bota, tá? O anel. Eu, talvez, acho que sim, ele vai entrar em muita build. Mas a bota, eu tenho certeza que vai aumentar o preço. Porque, antigamente, só ele desativar a Nimbus já era muito bom. Só que, atualmente, eles aumentaram a quantidade de coisas que a bota faz. Então, ficou muito bom, tá ligado? O Languides, por exemplo, e a Tonia são feitiços de inteligência. Então, ficou, talvez, muito mais viável a inteligência também. Eu digo isso na versão PVP, né? No PVM, talvez, não seja a mesma coisa. Mas, realmente, é uma parada bem interessante mesmo, tá ligado? Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do novo set do Feka? Vocês acharam melhor? Pior do que já era? Comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vou deixar um vídeo muito bom na tela final. Eu te espero nesse meu próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui.